Olá a todos, uma boa tarde a todos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Obrigado por estar mais um, assistindo mais um vídeo do meu canal, Júnior Refletir. Obrigado pela tua presença. Hoje eu vim trazer aqui uma carta do irmão que me enviou um e-mail, me solicitando um conselho, uma ajuda. E eu peço a você também que faz parte do meu canal, que está sempre comentando, participando conosco, em todos os vídeos, que você possa me ajudar também a orientar essa irmã desse assunto e que ela me enviou um e-mail. E eu tenho visto vários tipos de situação igual a essa. Eu gostaria que você também me ajudasse a dar um conselho a essa irmã nos comentários desse vídeo, para que ela possa tomar uma decisão, ela pede um conselho para tomar uma decisão na sua vida, com a qual eu gostaria que vocês fizessem parte comigo dessa resposta, dessa orientação, nos comentários desse vídeo. Como eu sempre digo nos meus vídeos, esse canal é para defender pessoas. O meu intento, o meu sentimento, o meu prazer, a minha alegria sempre foi de visitar, de orar, de viajar, de visitar aquele que mais precisava e ver o agir de Deus na vida daquelas pessoas, se ver Deus levantando, Deus abençoando. Eu sempre lutei por isso, enquanto eu estive dentro do sistema religioso, que sempre gostei de visitar, viajar. Então eu sempre digo que esse canal é para defender pessoa, a instituição, a congregação. Ela tem um campo jurídico, ela tem secretariado, ela tem muito advogado. Além de pagar todos os advogados com o dinheiro do povo, com a escoleta, ela tem como se defender. Mas o pobre, o necessitado, ele não tem como se defender. Então eu trago para você aqui esse e-mail que essa irmã me mandou. Vou colocar aqui, irmã Lourdes, né? Ela é do grande São Paulo e ela enviou esse e-mail pedindo um ajuda, um socorro, que você deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse canal para que mais vidas possam ser alcançadas, possam ser ajudadas, porque talvez hoje você não esteja precisando. mas amanhã você vai encontrar alguém que precisa de uma voz, de um apoio. Eu gostaria de estar aqui representando as pessoas, os seres humanos, aqueles que sofrem, que são injustiçados, que são perseguidos. Esse é o meu trabalho, que esse canal possa ser um canal de bênção, possa ser a voz daquele que não tem voz dentro do sistema religioso, possa ser o grito de socorro para aquele que não tem para quem clamar. E eu gostaria de estar aqui todos os dias, à disposição dessas pessoas que precisam ser ouvidas, precisam ser ajudadas. Eu peço para que você se inscreva nesse canal, para que ele possa crescer e possa ajudar pessoas, tá bom? Então o nome dela é Irmã Lourdes, ela é da cidade de São Paulo, e ela diz aqui, paz a Deus, irmão Júnior, assista o seu canal, veja os seus vídeos, tem me ajudado muito naquilo que você tem falado. Vou fazer um resumo da carta muito grande que ela enviou. Tenho assistido e tem me ajudado muito naquilo que você diz de viver mais com a razão do que com a emoção. E eu tenho sofrido muito, porque sou da congregação há 35 anos de idade, há 35 anos que eu sou da congregação batizada, né? E tenho quatro filhos, e eu fui a primeira da minha casa a ir para a congregação. E levei, criei os meus filhos, tudo dentro da congregação, conforme o ensinamento. Mesmo meu marido não querendo ser da igreja, ele não foi para a igreja, até hoje ele não é da igreja. Mas criei meus filhos, tudo ali dentro da igreja, e Deus sempre congregando, buscando a palavra, e Deus dizendo que ia chamar toda a minha família, chamar meu esposo, e um dos meus filhos foi auxiliar, de jovens. Mas o tempo foi se passando, e eles foram crescendo, e nenhum deles permaneceu dentro da igreja. Isso me frustrou muito, devido às palavras, que fazia promessas dos meus filhos, ao ponto de esse meu filho, que era auxiliar, ter saído da igreja, e ele ter se tornado um homossexual, ela diz, né? Ele ter se assumido como gay, e toda a minha casa é parada, e eu fico sem entender, porque esses 35 anos que eu congrego, a palavra sempre dizendo que ia chamar toda a minha família, chamar meu esposo, e não tem se cumprido essa palavra. E o mais triste de tudo isso, é que meus filhos foram desprezados, pela irmandade, pela igreja, ninguém os visitou, ninguém mandou, o cobrador já abandonou meus filhos, até o ponto deles seguirem a sua vida, não querem saber mais de igreja, se decepcionaram, junto à colegação, e o mais triste, é que durante esses 35 anos, eu sempre sofri com o meu esposo, porque ele sempre foi um homem bruto, agressivo, sempre me bateu, sempre apanhei, muitas vezes fiquei meses e meses sem congregar, com hematomas, e muitas das vezes eu procurei o ministério, para pedir um socorro, e eles diziam que eu não deveria me separar, porque eu deveria acreditar, confiar que Deus ia fazer uma obra, na vida dele, mas depois de 35 anos, eu congregando, eu não sei mais o que fazer, hoje estou doente, com depressão, não tenho mais força, meu esposo já vai fazer 60 anos, nunca congregou, disse que nunca vai congregar, que não quer saber, e eu fico triste, porque eu sempre busquei a palavra, e sempre confiei a palavra, e toda vez que eu ia buscar a palavra, eu entendia, devido que os irmãos falavam, depois eu ia buscar a orientação, conforme a palavra, no nome do ministério, que a palavra estava dizendo, para mim não separar, e eu aguentei firme, 35 anos da minha vida, apanho até o dia de hoje, do meu esposo, ele não serve a Deus, mas, quando eu fui falar com o ministério, eles me disseram, que se eu separasse, eu ia perder a liberdade, porque não foi por motivo de adultério, a separação, e sim por motivo de agressão, isso, ela iria perder a liberdade, e eu não sei o que fazer, porque meus filhos hoje, estão todos parados, um dos meus filhos, que era auxiliar, hoje ele é assumido gay, amo ele como, meu filho do mesmo jeito, não o desprezei, não o despreza, mas, fico envergonhada, porque sempre, criando os meus filhos, dentro da igreja, buscando a palavra, e os irmãos pregando, que Deus ia chamar meu esposo, e agora, eu se encontro, entre a cruz, e a espada, porque, não sei o que fazer, eu, meu marido ainda, às vezes, me trai, e às vezes, quando eu descubro, alguma constelar dele, ele ainda me agride, eu apanho, mas, a palavra, sempre que eu entendi, pelo que os irmãos me falavam, que a palavra dizia para mim, não separar, e eu estou agora, com depressão, doente, apanhando meu esposo, não tem o amor, o carinho dele, meus filhos, todos parados, e eu não sei o que fazer, que caminho seguir, que direção, às vezes, já pensei, já pensei, em tirar minha própria vida, muitas e muitas vezes, uma vez, tomei muito remédio, para tirar minha própria vida, porque não encontrar mais sentido, após entregar 35 anos da minha vida, dentro da instituição religiosa, da Conlegação Cristã do Brasil, acreditando que aquelas palavras, meiam se cumprir na minha vida, porque se fosse, pelo tudo que eu vi, hoje, minha casa inteira, toda, ia estar dentro da conlegação, nós todos, servindo a Deus dentro da conlegação, conforme os ensinamentos, que eles nos ensinam, e, hoje, me sinto uma pessoa, uma morta viva, porque perdi as forças, hoje, apanho do meu esposo, meus filhos todos pararam, às vezes, fico trancada no quarto, dias e dias, para, recuperar, dos hematomas, ao qual meu esposo, quando eu descubro alguma coisa, que meu esposo, está fazendo fora do casamento, ele ainda, me agride, às vezes, vou para a casa da minha filha, que é casada, fico lá um dia, mas, também não quero incomodar minha filha, acabo voltando, para, para a casa, deixei de estudar, porque, a orientação do meu esposo, não queria que eu estudasse, me formasse em nada, queria que eu cuidasse da casa, e, buscando conselho ao ministério, que eu queria estudar, me formasse em alguém na vida, para ter minha independência financeira, mas, o ministério me aconselhou, me aconselhou a ser, submissa a meu esposo, e, se meu esposo não queria que ele, que eu estudasse, queria que eu ficasse em casa, que eu deveria obedecer ao meu esposo, então, obedeci ao meu esposo, conforme os ensinamentos, hoje, não tenho para onde ir, não tenho estudo, sou humilhada, então, com a casa destruída, e, meu prazer, é só morrer, não tenho mais prazer, e alegria de viver, então, ela pede orientação, quem não sabe o que fazer, e, através dos vídeos, do canal, aquilo que a gente vem conversando, falando, até mesmo nos comentários, que eu vejo muita gente importante, vocês são nos vídeos, que comentam, nos vídeos, tem muitos comentários, muito edificantes, todos são importantes, todos comentaram, mas, tem pessoas que, já passaram por isso, e conhecem pessoas, nessa mesma situação, e, ela pede um ajuda, um conselho, e, eu gostaria que você deixasse, nesse vídeo, no comentário, que ela vai ver depois, eu vou mandar esse vídeo, para ela, que vocês possam deixar, no comentário, Moritas, porque, é triste, igual esse caso, eu conheço, vários e vários casos, assim, de pessoas que, né, se dedicaram ao sistema, eles não devem deixar de estudar, né, e agora, o que vocês acham, pessoal, qual o conselho, que eu deveria dar, para essa irmã, o que vocês acham, ela deve permanecer, hoje, ela não estudou, porque o, o ministério, disse que ela não deveria estudar, se o marido, queria que ela ficasse em casa, cuidando dos filhos, ela deveria ter ficado, ela ouviu o ministério, não se formou em nada, e hoje, ela não tem para onde ir, não tem mais parente, aqui em São Paulo, e aí, nessa situação, você, eu, hoje, na razão, pelo que eu, vejo, estou vendo, a minha opinião, hoje, é difícil, para dizer, né, porque você fala assim, separa, e vai para onde, com o que, fazer o que, ela está confiando, na palavra, confiou, 35 anos, mas ela diz hoje, que não acredita mais, naquelas palavras, naquelas pregações, porque o esposo, já está com 60 anos, e, segundo, prometia para ela, na palavra, quando vinha a pregação, que seu marido, ia viajar com ela, ia servir a Deus com ela, e hoje, ele está, enfermo também, diabetes, algumas doenças, pressão alta, e ela tem com os filhos, na situação, e perde a sua orientação, irmão, você é triste, sabe, é um conselho, como você vai falar para uma pessoa, pessoa que, só quem passa, pelo aquele momento, quem sofre a dor, que está passando, que está vivendo, que sabe, realmente, o tamanho da sua dor, tá bom, então, eu gostaria que você deixasse aqui, o seu comentário, para essa irmã, o que você acha que ela deve fazer, igual a essa, existe muitas situações, que a gente sabe, que a maioria das irmãs, muitos, muitas das pessoas, vivem um casamento, por causa da igreja, às vezes, sofrem, dentro de casa, agressões, físicas, mas, por causa, de não querer, expor, o que está vivendo, a pessoa acaba, não falando para o ministério, porque, infelizmente, hoje, você conta alguma coisa, para o ministério, de repente, a igreja inteira, está sabendo, porque o ministério, conta para a irmã, para a esposa, a esposa conhece, um grupinho de irmã, conta para aquela, e aquela, conta para aquela, quando você vai ver, todo mundo está sabendo, então, hoje, muitas pessoas, vivem esse casamento, de fachada, por causa da instituição, tem medo, de se manifestar, porque, é ensinado, que é, que vai dar escândalo, a obra de Deus, né, e eu deixo você aqui, conselho, é um conselho, que deveria dar, para essa irmã, porque é muito triste, né, ela já tem torre, a delegacia, só que foi orientada, ao ministério, a não da parte, tá bom, então, eu peço aqui, os vossos conselhos, qual seria a orientação, para essa irmã, que ela sempre, congregou, 35 anos, confiando na palavra, que os irmãos pregavam, na palavra, que Deus ia chamar, a casa dela, e aqueles que estavam, dentro da igreja, os moços, depois que cresceram, um se tornou, assumiu, sendo gay, e outros, pararam de congregar, seguir a sua vida, e ela ficou sozinha, e hoje, apanha do marido, e vive nesse sofrimento, peço aqui, que você comente, essa irmã, ela pede um socorro, uma ajuda, porque é muito triste, e eu não sei o que dizer, porque, é fácil eu falar, sai de casa, vai para onde, se não tem um dinheiro, isso o sistema faz, aprisiona as pessoas, e hoje, a pessoa fica, na mão, de um homem, né, por ser muito machista, hoje está mudando muito, e muitos, tem essa evolução, da mulher ser independente, como errado, porque, muita ainda prega, que a mulher deve ser submissa, submissa o que, a passar fome, a ser agredida, a ser humilhada, a ficar, que nem doente, com depressão, né, ultimamente, eu recebi a mensagem, aqui do irmão, um comentário, vai ser a irmã Rita, dizendo que, na cidade dela, dois moços, uma moça, e um moço, se mataram, semana passada, dentro da congregação, da congregação também, com depressão, então gente, tem muita gente doente, sofrendo, e pede um conselho, gente, eu fico, sinto-me com as mãos, os pés atados, porque, como você fala, separa, se ela for fazer o melhor, ela será humilhada, não tem para onde ir, não tem onde ficar, não tem um emprego, viveu a vida inteira, só servindo ao marido, vai morrer servindo ao marido, e, nunca recebeu uma visita de ninguém, e os irmãos dizem, que ela tem que aguentar, a sua cruz sofrer, apanhar calada, esperando, o milagre acontecer, então peço aqui o vosso conselho, que você deixe nesse comentário aqui, muita gente doente, enferma, sofrendo, né, tivemos o caso do irmão cooperador, que foi, que sofreu, que ele, cometeu ali, o suicídio, né, e até recebi aqui, um vídeo do irmão, o qual teve o funeral, né, dele, né, é uma coisa gente, nada contra o irmão, eu acho que, eu até estava discutindo, numa chaca, com 50 irmãos, eu sozinho, eu dizendo, que só quem passa por depressão, sabe a dor que é, e, e muitos não aceitam, sabe, ter, ter, funeral, muitos não aceitam, a pessoa que morre, ter funeral, né, e aí, quando a pessoa é, uma pessoa de banco, eles não aceitam a pessoa, ter funeral, mas para o irmão, que é do ministério, eles fizeram o funeral, então, aquilo que eu sempre digo, nos meus vídeos, existe dois deuses, para a congregação, para os pobres, e para os ricos, para os pobres, não pode nada, tudo é pecado, tudo vão morrer, mas para quando é do ministério, tem o funeral, nada contra o irmão, eu acho que todos, deveria ter funeral, quando tem, problema de depressão, a gente não sabe, a dor que é, mas, o pobre também, deveria ter funeral, porque para o rico, tem funeral, e para o pobre, não tem funeral, né, sempre foi dito, que quem cometia o suicídio, é da congregação, isso foi dito pela congregação, quem cometia o suicídio, não tinha salvação, não tinha funeral, muitos diziam, que Deus não revelava a palavra, mas para o irmão, teve funeral, nada contra o irmão, ele deve, eu acho que ele deve ter, essa oração, esse ajuntamento, para a despedida dele sim, mas eu acho, que o pobre, esse estado, também deve ter, e não, não é mesmo o julgo, não é a mesma lei, não é a lei para todos, não é igual para todos, isso entristece, deixa isso aqui, como reflexão também, o sofrimento da irmã Lourdes, e isso aqui, funeral para o irmão, beleza, glória a Deus, deve honrar o irmão, no seu falecimento, mas que seja igual, para os pobres também, nunca foi, e nunca será igual, tá bom, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, e vamos cuidar gente, para de confiar em homens, em igreja, em palavra, em pregação, se cuide, procura um médico, procura fazer exercício físico, atividade física, procura se cuidar na alimentação, para ter uma boa saúde, porque não adianta, ficar confiando em igreja, instituição, porque na hora, que você cai doente, você é esquecido, e a gente sabe, que existe hoje, dentro do sistema religioso, em todas as denominações, um Deus para o rico, que perdoa tudo, que é Deus de amor, de perdão, que se cair sete vezes, que o senhor levanta, que perdoa setenta vezes sete, mas quando é o pobre, é descartado, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, um grande abraço. e aí, e aí, e aí, Obrigado.